Então vamos lá, abrir essa bagaça. Não tô achando que não tem nada de bom não, ó. Moldura. Então vamos lá. Tem nada. Não é. Só merda. Tem nada. Ah, esse é bonito. Gostei. Toma. Vamos só poder abrir mais 30. Ah! Não acredito. Nossa, eu queria do Hell Ember. Queria muito. Tava muito afim, acho bem bonito. Gostei. Claro que eu queria chamar, né? Nem preciso dizer. Acho que agora eu preciso pegar o que eu sei. Ah, que bonito da Explorer. Me acredito, velho. Nem fudendo. Porra, velho. Que viagem da porra. Você pegar duas vezes? Você é louco? Você joga doido, né? Vai, vai, vai. Não. Vai, vai. sacanagem comigo? tá de sacanagem comigo? três vezes velho uiih 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 mas gente ó ai não acredito ah ai meu deus do céu gente não acredito nisso, a cat do butterfly caraca moleque, caraca moleque agora vamos para mais uma né nunca se sabe é aqui não, aqui ó caraca moleque então vamos lá vamos continuar abrindo a essência caraca ne não não é Vamos lá. Ah, que delícia. Lindíssima. Espetáculo. 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 O que é isso? 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 O que é isso?